Dessa forma. Vamos lá? Oi, boa tarde. Vocês têm alguma preferência de mesa? Não fumantes, não fumantes? Fumantes, por favor, me acompanhe. Gostaria de pedir alguma coisa para beber? Isso, uma coca. Coca? Isso. Com gelo e limão? Sem gelo, só com limão. Tá joia. E você? Mesmo. Mesmo? Tá bem. Só um momento, por favor, tá? Você pegou, não é? Não, não, não. Estou acostumando, né? É diferente, né? Você gostou? Não, não é que eu gostei. É que eu não gosto de fome. É melhor que eu gostei? Claro que não. Você sabe o que não é? Diferente, o que é diferente? Não, o ambiente aqui dela está servindo assim, é diferente, só isso. Não é diferente. Você tem que controlar seu olhar. Não, desculpa. Todo homem é igual todo homem. Você quer saber? Eu quero ir embora daqui. Não, não vai embora, não vai embora. Não, não vai embora. Não, não vai. Não, não vai. Tá tranquilo. Você quer ir aqui? Ai, ai, ai. Não, não vai. Não, não vai. O que é isso? Não, não vai. Não vai. Não vai. É isso. A gente, pelo menos, parece que a gente não briga. Vai brigar agora? Eu estou indo embora. Pelo amor de Deus, eu caí. Eu estou indo embora. Pelo amor de Deus, eu tenho certeza. Que tamparas, tampona que virou isso. O que? O que eu fiz agora? Olha lá. Olha lá. Olha lá no quê? Agora ela estava de frente. 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 Agora a gente, agora estava de atrás. Você pode me acompanhar, por favor? Que vocês desejam o que puder, os frios, alguma coisa assim? E para vocês, para os frios, aqueles sempre, a joia. Você pode me acompanhar, tá? E para vocês, para os frios, alguma coisa assim? Como vocês podem ver? E para vocês, para vocês, para os frios, alguma coisa assim? Gente, o que está acontecendo? Como é que tem que estar comigo esse papo? O que está acontecendo? Calma, calma! Calma, calma! Isso é um prazo de você trabalhar também! Você sabe o que está acontecendo isso? Não, eu não sei! Calma, vem cá! Vem cá, vem cá! Vem cá, vem cá, vem cá! Calma, 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 vem cá! Calma! Sabe o que aconteceu? Não, você acabou de participar do seu papo com dinheiro! Calma, gente! Isso é uma assura!